De Natal, cruzamento vai sair lá pelo meio de lei, não subiu, gol do América! Numa bola levantada para a área com dois minutos de jogo! Falhou o zagueiro de lei e aí se apresentou à vontade Marcelo Nicássio que é artilheiro! E o América muito cedo no jogo está abrindo!